Calma, Alonso se apresentando pro Stockton. Jordan foi lá. Jorrou a majestade e roubou a bola. É a diferença do jogo, Michael Jordan. Tá um ponto aí para o Utah Jazz. Jordan, de longe, caiu! O monstro Michael Jordan! Jordan, 43 pontos na partida, agora 45. Ele tá decidindo o título para o Chicago Bulls. É um jogo maravilhoso que vocês estão acompanhando na Band. Haja fôlego aqui, viu, Marcel? Impressionante, Álvaro. Impressionante a categoria desse jogador. Nós vamos observar agora em câmera lenta. Se o Onasek sai, ele fica na cobertura, rouba a bola no ponto cego do Calma Long. Calma Long não está vendo o Michael Jordan. Depois dessa fita, que vai o russo, vai lá pra baixo. O que que é? Impurra o Calma. Gente, o que que é? Isso é história, Álvaro. Nós somos, nós e os amigos da Band, testemunhas vivas da história. Daqui a dez anos, vinte anos, poderemos falar dessas coisas que aconteceram hoje no Delta C. Que fita é essa, Álvaro José? O homem caiu!